Salve, salve galera! Sejam bem-vindos ao Momento Umbanda. Aqui eu ajudo você a entender a Umbanda de um modo descomplicado. E o tema de hoje é fumos. Fumo, fumaça, cigarro, charuto, cachimbo. Todos os tipos de fumo, cigarro de palha, cigarrilha, todos os tipos de fumo nós vamos discutir aqui hoje. Vamos entender a importância do ritual dentro da Umbanda e vamos entender o porquê de algumas coisas. Meu nome é Paulo Ludogero. Vou pedir para você se inscrever no canal, deixar o seu like, compartilhar esse vídeo com quantas pessoas vocês puderem. Me ajuda a crescer o canal. Axé! Bora lá! Então, o fumo, ele é uma erva, uma erva herbácea da família das solenáceas. É isso que é o fumo, ok? São folhas grandes que eles colocam para desidratar, desidratam, secam e desidratam. E depois existe todo um processo praticamente artesanal, manual, de ficar enrolando. Enrola e vai enrolando, enrolando, enrolando até dar o chamado fumo de corda. Aquele que nós chamamos de arapiraca, né? Que é um fumo de corda grande, onde você corta os pedacinhos. Ou até mesmo para depois você moer e fazer o fumo, que se coloca no cachimbo, se coloca no cigarro, se coloca na cigarrilha, no cigarro de palha, etc, 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 etc. É importante nós sabermos a origem do fumo. Qual é a sua origem? A origem do fumo, acredita-se que seja nos andes bolivianos. Veio dos andes bolivianos, através das migrações indígenas que existiam, eles iam levando as plantações e iam plantando nos outros, nas suas outras áreas. Vamos chamar assim, nos lugares que eles descobriam, eles plantavam para que tivesse a plantação de fumo. E esse fumo era usado em ritual sagrado, chamado tabaco, ritual sagrado. Acredita-se também que no norte, na América do Norte, os índios americanos também tinham essa plantação. E nas suas migrações de tempos em tempos, por causa do clima, eles levavam para outros lugares e plantavam também esse fumo. E com isso, deu a origem do tabaco. Só que o tabaco, existe uma, digamos assim, uma importância, para que você possa entender. O tabaco, ele é usado de modo sagrado. Tem diversas imagens de filmes de faroeste, diversas imagens de, imagens, cenas de filmes de bang bang, de filmes de onde tem os índios, onde eles usavam o cachimbo da paz. E aquele cachimbo era passado entre todos e todos, puxavam e assopravam. E de mão em mão de todas as pessoas que estavam em sua oca ali, aquela fumaça era considerada sagrada, porque traziam para eles uma sensação de alívio, uma sensação de alteração de consciência. E essa alteração, eles continuavam na meditação e, vamos dizer assim, faziam desdobramentos espirituais. Então, era usado de forma sagrada. Não era, estou com vontade de fumar, vou fumar. Não era assim. Nunca foi assim. Nunca será assim. E dentro desse uso sagrado dos índios, eu vou chegar na urbana. Eu vou até te fazer um convite. Fica comigo até o final desse vídeo, porque ficando comigo até o final desse vídeo, eu vou te passar uma receita de um fumo sagrado, que você pode colocar no cachimbo do seu preto velho. Ok? Não esqueça de deixar o seu like, não esqueça de compartilhar esse vídeo. E se você não está inscrito, se inscreva no canal. É importante nós sabermos algumas diferenças. Esse uso do ritual sagrado dos índios foi absorvido pela Umbanda. E a Umbanda faz uso deste ritual. Não em forma de cachimbo da paz, mas faz uso dentro da linha dos caboclos, faz uso com o charuto, o cigarrilho, o cigarro, os pretos velhos, o cachimbo, a cigarrilho, o cigarro, marinheiro, o cigarro, o baiano, o cigarro, o goiadeiro, o charuto, o cigarrilho e o cigarro, o exu, o cigarro, o charuto, o pombagira, o cigarrilho e o cigarro. Foi absorvido pela Umbanda o uso desse rito sagrado. Quando eu falo rito sagrado, eu estou querendo dizer que o fumo na Umbanda não é simplesmente apologia ao tabagismo. Não é e nunca será. Fumo dentro da Umbanda existe um ritual. Existe um porquê. Existe um fundamento atrás dos elementos que são usados. E este uso sagrado e ritual, ele é usado para passes, descarrego de objetos, imantação de objetos. É usado para manipular a aura espiritual das pessoas, dissolvendo larvas e miasmas astrais. E também abrir e fechar portais negativos, que possam estar sob os pés ou na aura de um consulente. Como que eles usam? Eu vou chegar lá. Eu vou chegar lá. Por enquanto, fica comigo. Vai aqui me acompanhando com esse raciocínio. Bom, como eu disse, a Umbanda não faz apologia ao tabagismo. Não fez e nunca fará. Para vocês entenderem a diferença, eu tenho que explicar para vocês uma coisa chata. Primeiro, eu não sou fumante. Então, eu suponho que seja assim. O ato de tragar é você puxar a fumaça, engolir a fumaça, conversar, falar naturalmente e depois expirar essa fumaça. Então, puxei a fumaça, estou falando, conversando com vocês normalmente. A fumaça está lá dentro do meu pulmão, dentro do meu organismo. E depois eu expiro. Acredito que seja isso que eles fazem. Eu não sou fumante, graças a Deus. É importante saber que a própria arapiraca, ela já contém nicotina. O que é nicotina? Nicotina é uma substância que torna a pessoa dependente. Torna a pessoa dependente. Na própria arapiraca, ou seja, no fumo, na folha de fumo sagrado. Ela já é, já é da natureza dela ter isto. Quando ela passa por um processo químico, estou falando agora do cigarro, ela contém mais de 60 substâncias químicas a mais. Por isso que o cigarro é tão prejudicial à saúde. Mas não é só o cigarro que é prejudicial à saúde. É também o fumo, o constituído de arapiraca, que é as folhas de fumo. Como eu expliquei para vocês o tragar, quando puxa esse tragar, essas substâncias tóxicas vão poluindo o seu pulmão, as suas células, o seu próprio sangue. Gerando células cancerígenas. Por isso que existem muitas advertências quanto ao uso de cigarro. Porque a própria folha fumo, que é a arapiraca, já contém substâncias tóxicas. Passando por uma industrialização, se torna muito mais tóxica ainda. Só que esse tragar, aqui, circula no organismo. Vamos entender agora o uso do fumo sagrado na Umbanda. O caboclo vai lá, ele acende o charuto. Ele acende, ele puxa e assopra. O assopro é o ar, já. Já é um mistério sagrado, que nós até podemos desenvolver um outro vídeo sobre isso. O assopro na Umbanda. Eu até tenho vídeo no canal, mas posso desenvolver um outro momento Umbanda, falando de forma ampla, descomplicando a Umbanda para vocês. Quando ele assopra, ele está saindo aquela fumaça, ele não engole, não puxa para dentro. Ele só faz... É tóxico também? Não vou mentir. É. É tóxico também. Pode prejudicar? Não vou mentir. Pode. Pode também. Porque nós acabamos sendo fumantes passivos, dentro de um ambiente que está cheio de fumaça. Então, é tóxico também. Só que entenda, o uso dentro da Umbanda é puxar e assoprar. E quando ele assopra, ele faz isso, ele fez um círculo. E dentro desse círculo, ele consegue manipular energias que estão aqui dentro, manipular forças que ele quer trazer ou empurrar para dentro do círculo, porque vira um portal no ar. Ele puxou. Assoprou para os pés. Os pés da pessoa, do consulente, ou até mesmo do próprio médium, pode conter um portal negativo. E quando ele assopra para dentro desse portal negativo, ele está destruindo todas as energias negativas ali existentes. Ele está destruindo, purificando aquele ambiente negativo. E se tem seres, criaturas, espíritos, malévolos que estão irradiando para a pessoa, elas são envolvidas por essa energia, usada pela fumaça, para que possa curá-los. E a cura dói. Quando eu falo que a cura dói, eu falo que quando um espírito negativo, ele é envolto nessa fumaça soprada por um caboclo, por um baiano, por um marinheiro, por um boiadeiro, por um cigano, por um preto velho, eles manipulam ali esse ar através do fumo e envolve aquele espírito e causa uma cura, curando as chagas do espírito. E a cura dói. Pensa você com o machucado, que tem a casquinha, você arrancando a casca, vai ficar dolorido. É isso. Esse espírito vai ter a sua forma fluídica sendo curada, arrancando dele aquilo que lhe causa mais dor. Só que arrancando também vai causar um pouco de dor. A cura é dolorida, neste caso, para o espírito. Só que o fumo, como eu disse, é um rito sagrado. E eu vou até lhe passar uma indicação de um filme aqui, porque eu estou falando tanto de rito sagrado aqui, para que vocês possam entender. É um filme bem antigo, chamado Floresta de Esmeraldas. É um filme americano, gravado na nossa Amazônia. E ali, um casal de americanos perde o filho deles na floresta. O filho deles pequenininho. E os índios levam embora. Ele estava perdido. Os índios pensaram que o homem branco tinha largado a criança para ir embora. Então, eles levaram. E criaram aquela criança como um índio. Quando chegou um certo momento, a criança, agora índio, que era americana, índio, precisava encontrar o pai dela americano para ajudar numa situação da floresta. Injetaram nele uma dose de rapé e ele foi envolto numa fumaça dentro da oca para que a fumaça transportasse a mente dele até onde estava o pai para ele descobrir o caminho. Neste filme, ele demonstra o uso do rapé de uma forma sagrada dentro da medicina e também é composto por N toxinas inclusive a Arapiraca inclusive o pozinho de Arapiraca e mostra de um rito sagrado como que a mente dele se deslocou espiritualmente até o pai dele. Na Umbanda se faz isso? Não, não se faz. Ah, mas tem terreiros que fazem. Como eu falo, existem alguns terreiros que absorveram outras influências, absorveram outros ensinamentos de outras religiões, de outros costumes. Na Umbanda que eu pratico, na minha doutrina, não se usa rapé. Se usa mais a concentração do médium e o elemento que está à sua disposição que é o fumo sagrado. Quando o caboclo ele pega o charuto, o marinheiro pega o cigarro, o baiano pega o cachimbo, o exu pega o charuto, vocês podem perceber que ele sempre faz um movimento. Ele irradia, ou ele faz uma cruz, ou ele levanta para cima, tornando sagrado. Tornando sagrado, agora, toda a fumaça que sai através dele também é sagrada. E com isso, nós conseguimos entender que existe uma ativação do elemento. Ativa o elemento, no caso, o fumo, para que através das propriedades naturais que ele tem, ele consiga servir de energia para o caboclo e ou outras entidades irradiarem para o consulente ou para o próprio médium. Vocês já viram ele fazer isso. pega o charuto, levanta as guias, assopla nas guias, descarregando as guias, assoprando nas mãos, purificando as mãos do médium. E aí, ele descarrega a aura espiritual do médium através da manipulação do elemento ar. Há de se afirmar que o fumo sagrado ele traz para o médium e para o consulente a manipulação energética do ar antes realizada pelo rito da defumação. A defumação é o braseiro que é o elemento fogo que já manipulou o ar. Então, há de se dizer que o fumo também é um defumador individual. Existem muitas pessoas que têm essa consciência e fazem o uso do fumo como um defumador individual. Já defumamos o ambiente, mas agora eu preciso defumar individualmente esta pessoa, esses elementos, esses objetos e tudo mais. Uma chave aqui na mão com o fumo foi descarregado e energizado através do elemento ar que está sendo manipulado através da fumaça. as pessoas utilizam o cigarro do seu dia a dia porque ele atinge o sistema nervoso causando uma sensação de conforto porque ele atinge a nossa emoção. As pessoas usam o cigarro para causar um certo conforto desestressar, desestressar, aliviar a tensão. Na Umbanda nós não usamos cigarro, não usamos cigarrilha, não usamos charuto, não usamos cachimbo para aliviar a tensão. Nós usamos como elemento de trabalho. Não existe o ato de tragar, existe o assopro e existe tão somente usado como rito sagrado. quando você entra num terreiro e o preto velho, o caboclo, a entidade que está lá, ela está com o charuto na mão e ela de repente assopra em você, ela não está assoprando em você, ela está assoprando na sua aura espiritual manipulando todo aquele ar. Removendo, como eu já falei, larvas e miasmas astrais. Eu falei muito de descarrego, vamos falar agora um pouquinho de propriedades positivas. Eu só estou falando de descarrego, descarrego, descarrego. Vamos falar um pouquinho de propriedades positivas, ações positivas dentro do fumo sagrado. Eu já te falei, fica comigo até o final desse vídeo que no final eu vou te ensinar uma receita de fumo. Ok? Axé! Vamos embora! Vamos lá então. Imagine uma pessoa que está pedindo para purificar a sua casa. Meu pai, você pode purificar a minha casa? Ele fala, pensa na sua casa. A pessoa através do pensamento, o guia, ele fez uma defumação à distância espiritual na sua casa. Isso é muito positivo, é descarrego, mas é positivo. Agora imagine na sua vida, em você, ali, consulente eu vou ser médium. Vou ser médium primeiro e depois eu falo consulente. O médium, o guia, antes de ir embora, ele criou uma aura protetora e propiciadora de acontecimentos positivos. Ele fecha o portal e joga no lixo. lembra que eu falei que ele tornou o sagrado? Tornou o sagrado, usou. Não vai usar mais? Fecha, é lixo. Joga no lixo. Olha que interessante. Olha que interessante. E vou além ainda. Eu tenho duas filhas de Santos que tem uma empresa e elas trabalham com reciclagem, com N situações, com sustentabilidade. Lembrei a palavra. E comentando com elas, ela falou todos esses resíduos de charuto, de cigarro, nós podemos criar uma situação para fazer de adubo para as plantas. Vai ter um processo, um processo bem elaborado, que não é só chegar e enterrar, não é isso, mas existe um processo, mas dá para aproveitar todos esses resíduos, criando uma sustentabilidade com as bitucas e os restos dos charutos que nós temos no terreiro. Dá para fazer isso. E se você ficou interessado sobre isso, me chama, me procura nos comentários, clica nos comentários, me chama nas redes sociais que eu tenho prazer em indicar as minhas filhas de Santos para vocês. Olha que benefício que os próprios resíduos estão nos dando, servindo de adubo. Uma outra situação que eu posso passar para vocês aqui, de usando o fumo sagrado. O caboclo pode, ele vê que a pessoa tem necessidade na casa dela, já o caboclo de consulta, nível médio, nível já tarimbado, ele pode cruzar o charuto, o cigarro, apagar, meu filho, leva para a sua casa, chega lá, dá uma baforada na sua casa para poder limpar a sua casa. Dá uma baforada no seu carro para poder limpar o seu carro. Dá uma baforada na porta de entrada da sua casa. Olha só que fantástico, através do fumo sagrado. Então, as pessoas, de um modo geral, elas têm em sua mente que o fumo sagrado é tão somente para fumar e é errado. Porque a Umbanda não faz, novamente falando, a Umbanda não faz apologia ao tabagismo. Ela é usada dentro de um conceito sagrado, de um rito sagrado. O jeito errado de usar o fumo é a pessoa sair fragando no terreiro e acendendo charuto um atrás do outro, cigarro um atrás do outro. isso é o jeito errado. O jeito certo é o médium bem incorporado com sua entidade ativar o fumo e usar somente o necessário. Quantos cigarros uma entidade fuma por gira? Isso independe do número. Pode ser o único cigarro ou pode ser 3, 4. Porque ele não fuma, ele usa como elemento. Ele não está usando para saciar o seu estresse, para aliviar o seu estresse, para saciar a sua vontade, para equilibrar a sua emoção. O jeito certo, como eu acabei, como eu já falei várias vezes aqui nesse vídeo, é de um modo sagrado. A quantidade de cigarros ou de charutos depende muito de guia a guia. Um guia-chefe que é responsável pelo comando da gira, ele pode consumir mais cigarros e charutos durante a gira. Porque ele é responsável pela sustentação do terreiro. Um médium, por exemplo, pode só usar um. E falo isso como experiência própria. Eu sou médium da casa de Santa Rita de Cássia. E como médium da casa de Santa Rita de Cássia, eu, eu não, né? O caboclo faz uso de um charuto. Eu, Paulo, como dirigente dessa casa, o caboclo faz uso de mais de um. porque aqui ele é responsável. Lá, na casa da manhã, ele é comandado. Quando você começa a entender a diferença entre o lado profano e o lado sagrado, o jeito certo e o jeito errado, fica muito mais fácil de você entender de um modo descomplicado. A necessidade ou não do uso do elemento, e no caso do elemento que nós estamos dizendo, é o fumo. Se você tem um fumo, você tem um elemento poderosíssimo. Se você não usa o fumo na sua casa, você tem outros elementos poderosos. Agora, dizer que quem faz o uso do fumo é atrasado, atrasado é a mente de quem não estuda e de quem não entende todo esse conceito sagrado. Entendendo todo esse conceito, você pratica com mais fé e deixa a sua entidade trabalhar. eu tenho uma médium na nossa casa que ela não pode, é uma questão de alergia, é uma questão de saúde, ela não pode. E como ela não pode é uma questão de saúde, o guia dela faz uso de outro elemento. Eu não vou falar aqui, mas faz uso de outro elemento. Então, nós temos que entender, nós temos que estudar, compreender o elemento, o porquê, origem, causa, o que que ele faz, o que que ele deixa de fazer, a real necessidade, jeito certo, jeito errado e você fundamenta. Quando você fundamenta, caiu por terra tudo. Por isso que, através do método me fundamenta, eu tenho ensinado dezenas de pessoas e elas começam a praticar a urbana com muito mais fé. e deixam até a sua entidade trabalhar mais à vontade. E como eu prometi para você, você que ficou comigo até o final deste vídeo, até aqui, nesse vídeo, eu prometi que eu ia fazer para vocês um fumo sagrado. Ia passar para vocês uma receita de um fumo sagrado para que você possa usar para as suas entidades. O fumo que eu vou te passar, infelizmente, não dá para enrolar na palha e não dá para enrolar na seda, porque ele é meio, vamos falar assim, rústico. Tá? Ele é meio rústico. No entanto, para preto velho, ele é fantástico. Fica uma delícia. E se você começar a fazer o uso desse fumo sagrado que eu estou te passando com ervas medicinais, você pode até melhorar a sua necessidade de usar fumos no seu dia a dia. Porque eu conheço pessoas que depois que começaram a usar o fumo sagrado na Umbanda e começaram a usar e deixar de usar arapiraca, perdeu o gosto do cigarro. Perdeu o gosto. Então, você que ficou comigo aqui até agora, vai aqui para você o bônus de entender. Então, papel, caneta na mão, vamos lá então. Existe uma erva chamada sálvia. Existe a sálvia importada, a sálvia nacional. Para mim é indiferente. Você vai pegar cinco porções de sálvia, três porções de alfavaca e uma porção de hortelã. Hortelã. Sálvia, alfavaca e hortelã. Ou menta, se você achar. Você vai colocar tudo num pilãozinho. Não precisa pilar muito para não virar pó, porque não precisa virar pó. Coloca tudo dentro de um pilãozinho, pila bastante ali. Quando estiver bem empilado mesmo, você separa e coloca no cachimbo. e dá para o preto velho. Antes de colocar no cachimbo, seja mais mais humanista. Coloca no altar, pede para que os pretos velhos consagrem. Aí depois que você pediu para consagrar, você separa, coloca no potinho de vidro e dá para o preto velho. Posso fazer esse fumo sagrado para um mês, dois meses, pai Paulo? Infelizmente não. Infelizmente não é possível você fazer um mês, dois meses, porque o fumo vai ficar mofado. E aí você não vai dar para o preto velho fumar um fumo mofado. Então faça. Você vai ver que vai ficar bem legal esse fumo. E antes que vocês me perguntem se essas ervas contêm nicotina, contêm alguma substância tóxica, eu digo que não. Salve é usado como tempero. Alfa vaca ela é usada também como chá para você tomar. E hortelã todo mundo conhece. é um estimulante também usado como chá e até mesmo para queima de defumação. Assim como a sálvia e a alfa vaca também é usada na defumação junto com outras ervas. Então quando eu falo para vocês que essas ervas são medicinais e elas não causam nenhum problema, eu estou falando para vocês que vocês podem confiar, fazer esse fumo sagrado que eu tenho certeza absoluta que o seu preto velho vai gostar. Antes de encerrar esse vídeo eu quero fazer aqui mostrar para vocês só uma coisinha a respeito do cigarro, do charuto, do cachimbo, que seja. Então, pegou na mão, acendeu, cruzou ou estralou os dedos e mantou, tornou-se sagrado. Já é sagrado. Trabalhou. Fechou? É lixo, é fora. Quando o caboclo ele assopra para o alto, ele está abrindo um portal aqui em cima para que possa descer energias abençoando o seu próprio médium. Quando ele assopra para baixo, ele está fechando portais que podem estar prejudicando o próprio consulente ou o próprio médium. Quando ele purifica as suas mãos, ele está limpando. Já falei tudo isso, só quis fazer um resuminho para você. Fumo na Umbanda. Jeito certo e jeito errado. Se você não entendeu, volta o vídeo que você tem certeza que você vai entender. A origem, eu já falei, a diferença do cigarro para o fumo profano, para o fumo sagrado e te dou um alerta agora. Não é porque que eu te ensinei o jeito certo aqui de usar que você tem que fazer mais uso de um elemento. Se o caboclo ou o preto velho até hoje só usou um charuto, um cachinho, só, você vai continuar usando só uma vez. Deixe a sua entidade trabalhar. Deixe a sua entidade vibrar dentro das vibrações que já existem. E com isso, tenho certeza que aliado ao fumo e o seu conhecimento a partir de agora, a entidade vai fazer um excelente trabalho para você na sua vida e na vida dos consulentes. Axé! Que Deus nos abençoe hoje e sempre. Curte esse vídeo, deixe o like, compartilhe e me segue nos canais. Axé! Céline E aí E aí